Fala pessoal, tudo bem com vocês? Calil aqui do Café Gestalt e eu tô aqui novamente para falar para vocês da Mi Band 3 que não carrega, gente. Comprei a Mi Band 3 no 11 do 11 e agora em fevereiro ela simplesmente não queria carregar, mas eu descobri o motivo porque ela não estava carregando. Eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, então segura as pontas aí que eu já vou mostrar para vocês. Mas antes de tudo pessoal, se você é novo por aqui e não conhece o canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, pois é muito importante, ajuda muito aqui no canal. Deixe sua curtida também, se você é novo ou não, deixe sua curtida que ajuda muito, é gratuito para você e ajuda muito aqui, beleza? Pessoal, então eu tô aqui com a Mi Band, a Mi Band 3, tá? Mas o vídeo serve também para a Mi Band 2 e a Mi Band 1 também. Ela simplesmente não estava querendo carregar, tá funcionando, beleza, não sei se vai dar para ver, tá funcionando normal, só que ela não estava querendo carregar sem motivo nenhum. Entrei em contato com a GearBash, que é por onde eu comprei, né? Eles me informaram algumas coisas que eu já tinha feito, por exemplo, usar outro carregador, outro cabinho de carregador de outra Mi Band. Eu usei meu amigo Jatsun, tá? Vou deixar meu amigão aqui, Jatsun. Me emprestou o carregador dele, tentou carregar pelo dele, não funcionou. Mudei, tentei pela Powerbank, tentei trocar também aqui, ó, o carregador do celular e nada, não estava funcionando nada. Por fim, eu mandei essa mensagem para a GearBash, só que ela me veio com uma informação nova, que eu não sabia, né? Se você deixar uma bateria dessa muito tempo sem carregar e ela estiver com a bateria baixa, ela entra no sistema VPU, acho que é VPU o nome, que ela, tipo, protege a bateria do aparelho, né? E eu fui procurar o que era isso. Vou deixar aqui embaixo para vocês o significado de VPU, se for VPU mesmo, tá? Vou deixar aqui embaixo também. Muitas pilhas, baterias recarregáveis se danificam com voltagens muito baixas. Para evitar isso, muitas baterias possuem um circuito que as protegem quando estão com carga baixa. Esse circuito é o UVP. Eu fui procurar o que é isso, não sabia o que é isso. E nessas procuras que eu fiz, não estava achando nada, gente, ainda mais em página em português. Então eu fui para fóruns estrangeiros. E pesquisa vai, pesquisa vem, fui para um lado, fui para o outro, acabei descobrindo. Num último tópicozinho lá, uma pessoa falando que simplesmente, ó, não sei se vai dar para ver aqui direito, não vai focar. Mas eu vou tentar tirar uma foto aqui e mostro para vocês. Aqui embaixo onde carrega é de ouro esse plugzinho aqui de carregador dele. Então pode oxidar, ainda mais pelo fato de usar como um smartband para exercícios físicos, né? Vem suor, vem água. Pode oxidar essa parte aqui. E eles ensinaram você simplesmente, ó, pega uma moeda e raspe. E simplesmente, quando eu coloquei novamente para carregar, ela carregou. Então é isso, gente. Se sua Mi Band 3, ou Mi Band 2, ou Mi Band 1 não estiver carregando por algum motivo, uma moeda simples 10 centavos, 5 centavos, ou uma moeda que você tiver, raspa aqui um pouquinho e põe para carregar que vai funcionar. Se não for problema verdadeiramente do aparelho, tá? Mas vai funcionar se ela não estiver carregando. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Deixei aqui simplesmente para ajudar. Tive um problema com a Mi Band 3. É um aparelho muito bom, mas estava com esse problema. Já estava pensando em pedir estorno de valor, pedir outro produto. E simplesmente achei essa resposta aqui para carregar a Mi Band novamente. Então é isso. Fica aqui a minha dica. Fica aqui o tutorial para você poder consertar a sua Mi Band. Muito obrigado até aqui, pessoal. Valeu, até mais e tchau. 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 Tchau.